Esse é o HUNK do Alpha Team E eu pensei que todos estivéssemos Ah, é difícil Caraca! Não! Nossa! FATAL? NÃO INänner da sua vida Tudo de boa com vocês? Aqui é o ROX e hoje eu vou jogar isso que eu tô esperando galera, faz uns 10 anos Resident Evil 2 Remake, é isso aí, liberaram a demo finalmente pessoal E vamos dá-lhe porque eu tenho 30 minutos exatamente pra jogar Tempo corrido, então vamos lá Contando com o loading, contando com o cutscene, contando com tudo Beleza? Então eu vou tentar pegar aí o máximo de informações que eu puder do jogo Galera, eu não vi aqueles gameplays que passaram de 20 minutos Eu não vi nada, eu não quis ver nada esperando por esse momento Ok? Quem me conhece aí sabe que eu sou... começou Que eu sou um grande fã Sim, sim, estamos aqui Não, não tem nada pra abrir Eu tenho que dar... eu tenho que tentar ser ágil, né? Ok Ok Tem que ter alguém aqui Não é bom Ok, vamos ver se segue a mesma estrutura Aqui um baúzinho Vou dar uma revistada aqui bem rápido Vamos ver como é que tá o baú O jogo O jogo, beleza Tem compartimentos Se seguir a mesma estrutura tem que ir por aqui Ok Acho que não é tão igualzinho não Aquela estátua que a gente coloca as insígnias Beleza Corre, Linho Vamos que a gente não tem muito tempo Ok Ok Ok, mas sem nenhuma dica eu não consigo Tudo trancado Tudo trancado No Resident Evil 2 original a gente ia no computador e a gente trancava as portas, né? Mas primeiro a gente tinha que falar com o... com o Marvin, acho que é esse o nome dele O Marvel Corre, Linho Realmente tá muito bonito A delegacia de polícia de Racon City aqui Acho que todo mundo conhece a história do Resident Evil 2, né? O Linho Ele é um recruta novato que Tá no primeiro dia de trabalho e já se encontrou no meio dessa confusão da cidade sendo tomada por zumbis Quando o jogo sair aí eu vou tentar trazer um... alguns gameplayzinhos aí pra galera, beleza? Ahn... Tá bom Achei um pouquinho desengonçado a forma que ele anda, mas tudo bem Vou ver se eu encontro algum... alguma pista aqui porque... Aqui eu não encontrei nada não Beleza Começou o climão de terror agora, né? Aqui a gente precisa de um fusível, beleza? Pra ligar as luzes Com certeza nessa demo aqui eles não liberaram os files, né? Os arquivos Pra gente... Pra gente poder saber mais da história Vai ser algo bem... Gameplayzão mesmo Óh, tá aberta, legal Sala de conferências Legal, achar munição no corpo que nem clássico Isso aqui... Não, essa sala aqui é só pra explorar mesmo Pelo menos por enquanto Vamo, Liu Vamo, Liu Vamo, Liu Vamo, Liu Vamo, Liu Não vai ter nada Não vai ter nada Não vai ter nada E não vai ter nada Vim sempre O banheiro nunca tem nada Ah, velho, só pra perder tempo Vamo lá Vamo voltinha pra cá primeiro Aqui... Aqui foi onde eu já vim Provavelmente essa água no chão é hidrante que estourou, né? Jesus Caraca, velho Calma Calma, rapaz Deixa eu explorar de boa aqui Beleza, o que a gente precisa fazer aqui? Será que é isso? Não I'll get you out Help me! Please Give me your hand Help me! I got you Give me your other hand Jesus Cristo! Faleceu. Já gostei. Se não tiveram medinho de colocar a violência gráfica. Rapaz, bem legal. Peraí, vamos ver o que diz aqui. As duas estátuas. Embaixo da estátua tem... Uma passagem subterrânea. Presicionamento. Tá, então vamos lá. O leão come a cabra. A mulher tocando a harpa. A coroa, leão, cabra. Acho que vou ter que voltar lá agora e ver se eu consigo resolver. Rápido. Vai, limpo. Ei, lasqueira. Certo tiro, né, Rox? Ei, lasqueira. Deu, deu, deu. Nossa, velho, muito bom. Não. Deixa eu me divertir um pouquinho. Essa mira tá um pouquinho difícil de acertar os tiros. Acho que é coisa da arma. A arma não é muito precisa. Jesus! Nossa! Eles estão em todo lugar! Essa... essa... essa altura do campeonato. Nem sei mais onde é que tem que ir. Vamos lá. Tentando. Tentando! Tá um minuto! Tenta por rádio! Tenta! Marvin Branagh Leon Kennedy There was another off-strike I couldn't I couldn't Here I'm sure you did what you could, Leon Does anyone know what started this? Not a clue But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful Yeah, well, I was supposed to start last week and I gotta call this to stay away I wish I'd come here sooner You're here now, Leon, that's all that matters Okay, Lieutenant, I'm ready Hopefully you'll be able to find a way out of this station That officer you met earlier, Elliot He thought this secret passageway might do the trick This is good news We can get you to hospital No, no, I am not the priority here Lieutenant, I'm not just gonna leave you here I'm giving you an order, rookie You save yourself first I'd come with you, but I'd just slow you down Now You'll need this I can't take him Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it? Yes, sir Gostei Gostei da cutscene O tenente age como um tenente No Resident Evil 2 já melhorou um pouco Com relação ao Resident Evil 1 Que tinha as falas bem ridículas, né? O pessoal O jogo é muito bom Mas as falas o pessoal faz piada até hoje Vamos ver aqui Tá, peraí, vamos ver Como é que Abre os meus files Beleza Três medalhas Ok Ah, rei leão Come a cabra Mulher de harpa Com Unicórnio Tá bom, vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Coroa Mulher Tem um unicórnio aqui Porra, aqui é um unicórnio Rapaz Rei leão Come a cabra E a mulher é o aquário Rei leão Come a cabra Aqui não tem cabra Aqui tem uma mulher Arpa Peraí, deixa eu dar mais uma olhada Difícil, hein? Vamos ver Coroa Ah, mas tem Mas tem que ser Mulher de harpa Ei, lasqueira Me lasquei Perdeu uma hora Aqui Ó Foi sorte Consegui uma medalha Tá, ok É isso? Tá, medalha do leão Vou tentar colocar lá embaixo Na estátua E provavelmente vai abrir um caminho Vamos ver se é isso Me ajuda aí Tá, aqui Eu já não consigo mais nada Oh my fucking god Vamos ver Ali provavelmente eu preciso da diamond key Aqui, agora eu consigo cortar com a faca Beleza Então por aqui eu não consegui Outrar medalha Não é como eu imagino No meu primeiro dia Eu tenho a impressão que eu não vou ter muito problema com balas A ervinha Clássico Elevimento Liqueira 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 Passe na janela Liqueira É, realmente Eles não liberaram os files Porque com certeza Nessa altura Eu já ia ter encontrado alguns Aqui tem um corredorzinho a mais Que não tinha no jogo clássico Liqueira Nossa As chaves das portas eles têm na delegacia Tem naipes de cartas Então é por isso que a gente vê ali Os naipes Na Oh lasqueira Vamos ver Vamos ver Matilda Não Esse é o nome da pistola Morreu? Porra Vamos ver Vamos ver a movimentação dele Tá lindo demais Senti falta do Liqueira Mas eu acho que eles não Não iam liberar Assim logo de cara O Liqueira Cartão de acesso Beleza Coloco lá no computador Provavelmente Eu não vou ler agora Porque eu tô com pouco tempo Beleza Mas depois a gente pausa o vídeo Aí dá uma lida Mata Tranquilo Tranquilo Caralho 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 Isso é ótimo O que é? É andando A mira Fica mais sensível É aqui Eu tô naquele corredorzinho O climão de terror Desse jogo Tá sensacional Baú Vamos ver se dá pra combinar As ervas direitinho Dá Legal Mesma coisa Depois a gente usa Mas aí tá falando das ervas Combinadas Belezinha Isso aqui é pra salvar o progresso Agora a gente não vai precisar Ah Sala de fotografia Muito legal Tá bonitinha A erva vermelha Não Aqui eu não tenho nada No Resident Evil Clássico Aqui a gente mudava de roupa Não vai ter nada aqui Quando a gente zera o jogo Aí ele libera umas roupinhas pra gente Sala do baú Música clássica Eu esqueci de olhar um lugar Vamos lá Faltou aqui É, vai dar pra fazer aquele lance de pólvora também, fazer fabricação de balas no caso, né? Ê, lasqueira, sai fora. Tá vivo? Não. Tá morto. Mas tá vivo. Tá morto. Eu tô com pouca bala, tava meio esbautando, quem é? 22 minutos galera, vai acabar, é melhor eu ir rápido, tá, vamo, sem delongas como dizem por aí. Aqui era, nossa, a gente achou o Marvin. Tá, beleza, sem me estender, vamo lá. Tem alguma coisa aqui, um cofrezinho, tá, não tenho código, vamo dá-lhe. Ah, o aplicativo será suspenso em 15 minutos. Ok, tudo bem. Eu achei que tinha menos, achei que tinha uns 8 minutos. Que diabos? Não tem mais. F*** você. Deu né? Beleza. Siga em frente e olhe para o lado Sai daí tu também Que que dá pra fazer aqui Subi aqui onde tinha um zumbi gordo Bem nostálgico hein Eu vou ficar xingando os caras Deu né Não, não da pra passar não Preciso usar algum item Ah filha da... Não sei qual o código Eu pude notar até agora que o jogo combina ação e terror de uma forma bem legal Nossa Véi Pegar minha faca de volta Legal que dá pra fazer isso no Resident Evil 0 Depois que a gente usa uma Dagger A gente não consegue pegar de volta Inventário cheio Ah meu Eu vou tomar uma ervinha Vou tomar essa ervinha aqui só pra... Tô com a vida cheia, não posso Tem uma sombra ali hein Outro cadeado Do que que é essa sombra aqui? É da janela? Ah dali, legal Que susto É Vou ter que descartar uma erva vermelha Coisa que não se faz Coisa que não se faz Beleza? Deixa eu só dar um confere aqui ó Nos Resident Evil Clássicos Quando a gente pega uma chave A gente examina pra saber o nome dela Chave de espada Como se não tivesse uma espada desenhada ali, mas beleza Agora o Licker O que não? Tábuas de madeira Meu Deus Pouco espaço no inventário hein Ah vou ter que descartar fazer o que? Vai saber pra que eu preciso das tábuas de madeira Acho que é pra lacrar as janelas né? Pobra não, dane-se Opa Não, não era nada Deixa eu escapar alguma coisa Quer ver quando eu voltar lá onde o Licker aparece no jogo clássico ele vai tá lá? Não apareceu na janela mas ele apareceu nessa janela aqui Não apareceu na janela mas ele apareceu nessa janela aqui Não apareceu na janela mas ele acabou Não apareceu na janela mas ele Não apareceu na janela mas ele apareceu na janela mas ele sabe que o seu trabalho tinha que ir embora Eu ia ver como é que é para desviar o fio desse projeto, não está tão fácil. Oh velho, sai! Sai! Ah, bosta! Ah, tem mais? Não tem jeito mais rápido de acessar o menu, não. Deu, né? Acabou. Ah, sei lá, eu... Dos armários... Pólvora, pólvora, pólvora... Que que é isso aqui? Um filme, legal! Balas... É disso que o povo gosta! Mais balas de doze... Mais balas de doze... Tá, peraí... Duzentos e oito, vamos ver... Se é só colocar o número ali, está barbado! Só não tenho dois aqui... É... Dane-se, vambora! Caralho! 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 Opa! Estou voltando! Caralho! Era aqui por cima que eu vi, não era? Não foi por aqui que eu vim, não? Ok, sem problemas. Ou foi por aqui? Não. Eu tô preso. Abre-lhe um. Obrigado por jogar. Caramba. Então, eu achei realmente bom. É pouco tempo. Não consegui aproveitar o máximo da forma como eu gostaria. E é dessa forma. Eu optei por ser dessa forma. Certo? Vamos ver o trailer exclusivo aí. O lugar está chegando. Eu tenho uma boa ideia. Esse é o Hunk do Alphateam. Mano, eu pensei que vocês estavam todos... Ah, é difícil. O Tofu! Caraca! Não! Nossa! Nossa, jovem! Nossa, muito! Tem o Tofu, cara! O Tofu! Pra quem não sabe, depois que a gente zera esse jogo no ranking S umas 400 vezes, a gente pode jogar com um pedaço de queijo. E nesse queijo tem o chapeuzinho da Dio. E não tem informação nenhuma sobre isso no jogo clássico. Caraca! Tá. Passada a empolgação. Então, vou falar o seguinte, pessoal. Eu optei por ser dessa forma, tá? Eu optei por não ver nada, não ver nenhum gameplay. Eu sei que já tem gente jogando ao vivo isso aí. E eu optei por não ver. Optei por não ver os gameplays anteriores. Optei por não ver... Cara, os trailers eu não vi. Eu vi cenas assim. Não tem como fugir de ver. Porque a gente que é fã, inevitavelmente vai cair em um videozinho ou em outro. Mas eu optei por não ver. E a experiência de tu jogar essa demo sem spoiler nenhum é única. É algo que a gente tava esperando há muito tempo. Quando saiu aquela demo feita por um brasileiro, inclusive, pra um projeto da faculdade de Resident Evil 2, eu fiquei doido, cara. Eu vi aqueles... Os caras lá eu fiquei é doido, cara. Eu... Caraca! Mas podiam fazer, né? Isso já faz uns 5, 6 anos, tá? Mas podiam fazer um Resident Evil 2 remake, né? Mas podiam fazer. E se fosse daquele jeito lá, tava bom já. Mas não. Os caras fizeram realmente um remake. Os caras fizeram... Muito mais do que a gente tava esperando. Então, as expectativas aí pra esse jogo completo vão ser totais. E assim que liberar o jogo no Brasil, eu vou trazer aí uma live pra vocês, beleza? Vou tentar soltar esse vídeo o mais rápido possível. E... Uh... Vou indo nessa, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Conto sempre com aquele like, claro. E até mais. Falou! Tchau! Tchau!